1, 2, 1, 2, 3 Bom dia! Onde que eu tô, gente? Hollywood Studios Hoje é o primeiro dia de Disney Estamos aqui No parque maravilhoso E eu já passei ali pela área de segurança De checar bagagem Bagagem é ótima, bolsas E Cá estamos nós Hollywood Studios O parque ainda não abriu Porque são 7 e pouco da manhã pra variar Eu tô chegando cedo E eu estou aqui esperando meus amigos Quando eles chegarem Vamos ficar lá na porta Esperando o parque abrir Let's go, let's Hoje em dia vai ser Mara Gente Olha aqui Eu só vejo essas lojinhas E eu lembro do Meu vídeo das lojas do Hollywood Studios Essa é a Movie Lens Memorabilha Que eu falei pra vocês no meu vídeo Eu vou deixar linkado aqui em cima E aqui tem orelhinhas Mas não tem a minha orelhinha Tem até aquela de arco-íris Maravilhosa Eu vou até mostrar pra vocês depois Mas a menina falou que não tem a Millennial Pink Mas que deve ter na Head to Toe Que eu tô até enxergando a fachada dela daqui Tá ali naquela rua Que vocês estão vendo aqui em frente Essa rua aqui Tem ela Tem essa Mickey's A Hollywood também Que é outra lojinha Essa Crossroads também Ela falou pra olhar Porque são lojas que pode ter Porque tem orelhinha de todo quanto é tipo Que ela segundo ela Então eu vou procurar Se eu não encontrar Fodeu Bem aqui na entrada do parque Bem onde eu tava sentada Abri um kioskizinho de orelhinha Gente E tem o que? As duas orelhinhas que eu queria Então eu já comprei uma Melhor, já comprei as duas Minha Millennial Pink Que eu tô usando hoje E a de amanhã Que vai ser essa branquinha aqui Que é a cara da geosfera do Epcot Bola do Epcot A gente tem que parar com isso E já peguei também o mapa Troquei lá o meu voucher pelo ticket Não precisa precisar Porque eu tenho a Magic Band Mas eu troquei E já me deram um Time's Guide E um mapa em português A gente tá muito calor Olha, o povo já tá chegando já Tô esperando a galera Cadê vocês, Little Friends? A gente era foto com a Margarida agora Ele tá testando a gravação Sim A gente trouxe foto com o Donald já E agora com a Margarida Já pô Gente, a gente tava na área dos Muppets Que fica ali atrás Aí a gente tá aqui agora Indo encontrar com as amigas dos UTI A Fernanda e a Bia e a Carmen E eu tô fazendo stories E eu tô esquecendo de filmar pro vlog E a gente tá falando que isso é muito confuso Esse negócio de fazer story vlog Ó, a gente foi no StarTour Tiago, olha isso A gente pegou 5 minutos Tá 25 agora Aí a gente foi no Muppets Aí agora a gente tirou foto A gente já tirou foto Um Donald de Margarida, Tic Tac e Pateta Ah, eu nem falei, né? Tiago, você tá aparecendo no vlog pela primeira vez Oh, meninais Tá vendo? Tá focando Tá focando Tá focando Mostra a Death Roots Death Roots Pois é, ele até apareceu Eu esqueci de filmar Que eu tô filmando nos stories juntos, gente Desculpa Esse é o Backlot Express O restaurante Esse restaurante dizem que é muito bom E aqui são os merchandisings do Do Qual que é o nome daquele menino? Indiana Jones Indiana Jones é o nome dele Ali Tá vendo? Ali Caraca, fila pro Olaf Tá 25 agora Tava 5 A Star Wars Aí mais pra lá fica o Ariel Path of Jedi é outro, né? Path of Jedi Deve ser algum cineminha Alguma coisa Star Wars Launch Bay Fica pra lá Que é onde você tira foto Com os personagens E tal Ali? Ah, são troopers Ah, são troopers de novo Ah, deve ter a marcha agora Ah A gente não tá enxergando nada Tão soal no meu olho, cara Porra Enfim, depois eu volto lá Pra mostrar a área dos Muppets Pra vocês Que é onde vai ficar A entrada da Galaxy Z Vou mostrar todos os stories, gente Me siga no Instagram Que eu vou deixar lá nos destaques Porque eu esqueço Aqui, o show do Indiana Jones Tá vendo? Vai ser aqui Vai ser aqui não É aqui Os horários ali Oi Cadê? Mostra onde você está? Bem, o lerdo Ali Mostra, né? Eu não mostrei essa área do Ecoleik Nos meses esses pra vocês, né? Olha, a data chat Estão aqui Como é que é isso? Ah, esse é o Teatro Chinês Ah, pronto A gente tá aqui Pera aí, Fê A gente vai encontrar com elas Olha, olha pra frente Gente Eu acho que tá dando alguma coisa Acho que é a marcha da primeira ordem É? Ah, não é a banda O que tem aqui? Não sei Não sei Olha vocês no vlog Oi, meninas Oi, meninas Sou um personagem da Disney, gente Pera aí Gente, estamos aqui Bia também Thiago Eu estamos Acabando de sair da torre É dois dólares a por conta Eu tô tremendo É a minha imagem, tá? Ah, dois dólares? Tá bom Depois eu pago um picolé pra vocês Aí, gente É, gente Acabou de sair aqui na lojinha Tipo, a foto saiu ridícula Thiago debochando da minha cara Que lindo Saiu olhando pra mim Bonita? Quanto tá? A Disney me manda Dezessete Dezessete E Bia sofrendo sozinha No silêncio da noite Eu tô procurando a minha caneca Do Mickey Ah, não, não achei, não Olha, gente Quatro dólares Os tussuns Ah, é que Eu sei que eu quis ter isso Mas pra que eu vou ter isso? É tipo, carão Tá vendo? Sete e noventa e cinco Pra tu ficar Nem tá funcionando Vai ficar aí, bonita O cap Tá caro O cap tá vinte e um e noventa e cinco Só o chapéuzinho Porra Vinte e um e noventa e cinco Só o chapéuzinho Mas a caneca é bonita Olha, vamos ver Onde é que tá Meu Deus Que Treze e noventa e nove Quanto? Cinquenta e cinco Esses casacos São casacos, Thiago Ó, tem o Jenga Da Hollywood Tower também Aquele jogo Jenga Eu tô procurando Vinte e nove e noventa e cinco Ai, tem as camisetas Que a gente compra E noventa e cinco Copo caríssimo também Que eu já vi A minha caneca tá ali no canto É onde tá A gente tem aquela camiseta Do Mickey Do Donald Do Pateta Com cara de pavor Olha a cara Não, não é A porra Cadê minha caneca? A gente vai ficar muito triste, cara Porque eu tava ansiosa Não tem Ah, não Não quero Não usa Mas tão feio Dezesseis e noventa e nove Não tem Não acredito que saiu de linha, meu irmão Só porque eu tenho dinheiro pra comprar agora Em dois mil e dezesseis eu não tinha Isso é mó vacilinho Não tem Olha o roupão Roupão Setenta e quatro e noventa e cinco Dá um close no roubo Mas é lindo, viu? Ó Derralha o hotel todo de algodão O Danto ele é fofinho Maravilhoso Ó Maravilhoso Roupão Setenta e cinco dólares Setenta e cinco Porra Mas vamos lá Pipoca A pipoca do Mickey Será que tem a doce? Eu quero experimentar de caramelo Não tem Quanto que tá? Cinco e noventa e nove Seis dólares na pipoca Tem a de cheddar e a normal Amanhã eu compro no Epcot a doce Pipoca? É, eu quero a doce de caramelo Esse é doce, não? Não, esse é normal Quanto tá o espirulito? Blogueirinha de merda, blogueirinha de merda Blogueirinha de merda Oi, meninas Tudo bom Mãe, essa é a melhor coisa Ai, tá vendo? Tô dando views pra aquela Blogueirinha de merda de graça Ah, puta Muita gente Tem que mandar o pessoal seguir Bom, enfim Não tem a caneca que eu quero Estou arrasadíssima em Flórida Acho que mudaram O modelo Me ferrei, Thiago Enfim, é isto Bola pra frente A gente supera, né? A gente supera tanta coisa nessa vida Vamos agora Tentar fazer a Aerosmith Porque ela tá fechada Se ela estiver fechada A gente vai pra Bela e a Fera Acho que a Andorra A gente tem a do Partners aqui Não dá pra dar zoom Como se dá zoom na GoPro Mas enfim O Partners do Mickey E do... Não sei É? Não Enfim O Partners do Mickey O Alt com Mickey 55 dólares Só porque eu não tenho dinheiro, cara Tem esse aqui do seu curso de geografia A gente não queria mesmo O Mickey com o meu país Mas tem uma coisa chamada Mapa de graça Eu acho que isso é tudo mais importante Lembrancinha Mimos Vai Mimos Mimos Olha mãe, tu vai ganhar mapa Vai, pega mapa Esprega pra ver se tem perfume Igual a avó Tô aqui na Sunset do Levar A Aerosmith tá fechada mesmo, gente E aí a menina falou pra gente Que a gente pode voltar em qualquer horário A gente tem PESPES E a gente pode voltar em qualquer horário Caso ela volte Senão A gente vai trocar lá no aplicativo Por outra coisa Aqui essa loja é onça Por Natal E fica na réplica do Cartay Que é aquele teatro Que tem Que foi exibido A Branca de Neve Em 1937 Tem uma réplica lá na Disneyland No California Adventure E é um restaurante Esse Cartay Lá na Disneyland da Califórnia É um restaurante Caríssimo Que inclusive tem um pacote Pra musical da Frozen Que o musical do Frozen Lá é maravilhoso É tipo Broadway É atrás do navio Do Ecolate Por quê? Ali naquele bar que a gente viu Então elas vão no Festival A gente vai no Festival Frozen agora E a gente vai pra lá Porque a gente vai no Star Wars Launch Bay Agora sim É a marcha da primeira ordem Os Stormtroopers estão passando Na verdade não é A Capitão Fazma E os Stormtroopers Ah não Não toca a música não Cheguei bem na hora Gente Bem nova A Capitão Fazma Maldita E os Stormtroopers Eu tenho cara de criminosa Que bom que ela não me viu Caraca hein Que medo Quero ver depois o musical da Ariel A gente tá indo no Frozen Gente Acondicionado Mas não tem nada pra fazer mesmo Nossa parte de pés Amor do Monteiro Se não tá funcionando A gente vai pra pensar Como é que tá cheia essa porta? Fechou Fechou? É só a gente moço Acho que vai liberar Por favor Acondicionado Salva a nossa vida Entendeu Elas entraram Entraram Acho que faz pés Não tá primeiro Não não Sei lá Acho que faz pés Não tá primeiro Depois é a gente Nós somos os primeiros Será? Não sei Nunca vi nesse negócio não Estou assistindo Frozen Não Não começou ainda Não tá assim Tá sim Vou começar Falhaço Agora sim gente Dá oi Não tava filmando Então o Fleto falando Que Fernanda Riquíssima Bancou tudo Entendeu? Ela bancou Ela bancou tudo Pra seguir a dela Tá ligada na taxa branco Entendeu? Tá ridícula Pesada Pesada É uma fiosa Gente Do que o país Infeliz Enfim gente Vamos assistir agora Vou mostrar umas stories Por causa dos direitos autorais Beijo Agora Eu tô aqui Na Comissária Lene Que é uma área Onde tem um restaurante Do Sci-Fi Que é onde eu e Thiago Vamos almoçar Mais tarde Dois e pouca E esse é o ABC Comissary Que é o melhor Quick Service Do Hollywood Studios Na minha opinião Ele é um restaurante Bem grande Que vem de muita coisa Tem comida também Não só lanche E eu acho que vale Super a pena Eu super comeria aqui Se eu não tivesse reserva E A gente ainda não foi Na Toy Story Land Vocês devem ter percebido né Ainda não fomos Na Toy Story Land Eu tô procurando o Thi Ele foi levar a Carmen Pra comer um cachorro quente E a Fernanda E a Bia Ficaram lá Esperando Aí eu vou ver se eles estão Aqui dentro do Comissary Land Mas enfim Não fomos No No Toy Story Land Ainda Porque Hi Porque mais tarde Temos um Fast Pass Pra montar Um serviço de link A gente conseguiu Pra 5 E meia Eu acho Um Fast Pass Pra link E aí A gente tá esperando Chegar mais tarde Pra poder Ir pra Toy Story Land E conhecer A gente vai aproveitar E fazer o Alien E a Toy Story Mania A gente tá tranquilo hoje Porque a gente já fez Um Fast Pass Que foi a Torre A gente tinha um Fast Pass Agora Pra Não foi o nome Aerosmith Só que a Aerosmith Tá fechada Não sei porquê E a menina falou Pra gente voltar mais tarde Ou pegar um outro Fast Pass E aí A gente vai voltar mais tarde E agora A gente não tem nenhum Fast Pass A Fernanda acabou de fazer A minha mãe A carne Acabaram a fazer As Fast Passes dela Do Frozen E elas tem também Pro Show da Velha Fera Mais tarde Agora a gente vai fazer show A gente vai fazer A gente sai do Frozen A gente vai pro Sour Launch Bay Daqui a pouco Depois Ariel E depois a gente não sabe Se vai dar pra fazer O Roll Em Jornal de Orleans Também E Velha Fera Oi Eu tava vim aqui De procurar mesmo Viu Ele estava aqui Quer que eu chame elas Eu vou chamar elas lá Achei Ótimo Aí Eu tô A gente tá esperando A gente vai fazer Todos esses shows aí Que eu acabei de falar Até dar Cinco e pouco Como dá mais ou menos Umas cinco horas A gente vai lá Pra Toy Story Land E vamos Pegar nosso Fast Pass E fazer as outras atrações Depois vamos pro Fantasma É isto Esse é o resumo A gente vai ficar Vou mostrando pra vocês À medida que a gente For fazendo as coisas Eu vou mostrar os shows Nas Stories Por causa do direito autoral E todas as outras coisas Eu vou mostrando aqui Ok Então vou deixar a bateria Bem guardadinha Pra Toy Story Land Porque Estou ansiosíssima Fiquem aqui Com a imagem do parque Lindíssima Tá bem tranquilo O parque hoje As filas estão medianas Tornando de 20 Entre 20 e 40 minutos A maior fila que eu vi hoje Foi 40 minutos Do Da torre Estão ali No restaurante Chama a Fernanda E é isso gente Agora a gente vai lá Esperar a Carmen Acabar de comer E depois eu me encontrar Com a igreja Nossa outra amiga Que tá lá no Star Wars Launch Bay Tchau Até daqui a pouco Gente Aqui Mostra Vai ter a nova atração Do teatro chinês O Mickey e Minnie's Runway Railway E vai ser ano que vem Até final do ano que vem Parece no final Que eu tô conversando A gente vai agora aqui No Walt Disney Presents Que é Onde tem um Tipo um museu Do Walt E tem também O que que vem No parque As novidades Tipo Toy Story Land Star Wars Galaxy Z E tem um encontro Com o Groot Com o Star Lord Vamos ver quanto tempo De fila tá E se tiver pouco A gente tira foto Porque o Thiago Quer conhecer o Groot E eu Star Lord Olha gente Que coisa mais maravilhosa Conta desde Da infância Do Walt Aqui é a cidade De Marceline Onde ele nasceu É a Main Street Foi inspirada Main Street Foi inspirada Na cidade de Marceline Tá vendo Essa é a Main Street Da Disneyland Meu parque favorito Da vida Tem toda a história Dele aqui Tipo Tá vendo The Art of Animation Tá vendo As coisas Não Não Peraí E esse É o castelo Da Disneyland Da Adela Adormecida Gostei Do recorde Maravilhoso As coisas Ele é pequeno Mas ele é maravilhoso Cara A Disneyland É maravilhosa O que temos aqui A minha nossa É a Disneyland Adventureland Da Disneyland Que não foi não? Foi não Aí tem todas as animações Tá vendo Tem Pinóquio Paradais Parada de Pia No California Adventure Ai como eu amo Eu acho tão linda Essa parte Essa é a melhor parte Melhor Parte Até fechou Essa atração aqui Sabia Ela fechou Pra poder alugar A atração divertidamente Que vai inaugurar No Pixar Pira No que vem Ó O castelo Ah esse é o da Cindy Sindoba Maravilhosa Olha que maravilhoso Cara E hoje nós vai agora Olha, olha, olha Olha ali O Epcot e a Torre E a Árvore da Vida Olha como vai ser A Toy Story A Toy Story não A Star Wars Galaxy Z Gente, vai ter uma réplica Da Millennium Falcon Vai ter uma atração Dentro dela Ai, olha, vai ser O Mickey and Minnie's Runway Railway Mas não quero ver isso Eu quero ver isso Olha isso Cara, olha o tamanho Disso, Thiago Bicho, isso vai ser enorme Isso vai ser enorme Vai ser lindo E maravilhoso, cara Ó, e essa vai ser Outra atração Que vai ser na resistência, né? Voltando com a primeira ordem Nossa, eu vou ter duas réplicas De nave Imagina o tamanho da área Só pra você ver Que vai ter duas réplicas De uma nave E agora a gente vai Tirar a foto com o Gu A gente vai ter uma vez Obrigada A gente vai tirar a foto Ok, obrigada A gente vai tirar as coisas lá, né? Que ela falou Não tô mal dos inglês não, rapá Tá não, tá bem, não é isso Ah, essa Star Lodge Nem parece com o Chris Coisa Tô esquecendo o nome dele Chris Hampton Não, esse é o Thor Chris É, vamos dizer o outro O outro menino Capitão América Chris Chris Pratt Chris Pratt Oi Tchau Muito bom É Fin Fourth Oi Ele tem um nave? Não É Se não É Existe 發生 Sim. Um monte de coisa divertida para fazer pequenas árvores. Ele deveria ir à Amazon. Ele deveria. Sim. Eu ouvi que as árvores estão ali. Sim. Ele poderia encontrar irmãos e outros irmãos. Exatamente. Se você coloca ele no ombrinho aqui assim, preso no sutiã, ele fica. Ele custa, deixa eu ver aqui, R$17,99. Tá carinho. Pra ficar preso no sutiã, viu gente? Tem um boné dos Guardians of the Galaxy. O Groot grande, adulto. O Starlord. A Gamora. O Rocket. O Yondu. Os personagens dos Guardians. Tem até, tipo, os chancos. Ah, acredito. O Jack Jack. O neném. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tenho maturidade pra isso. Deixa eu ver quanto é que ele tá. R$17,99. R$17,99. Ai, que lindo. O chocotofinho. Ai, meu Deus. Sério, se eu não tivesse com o dinheiro contado, eu ia levar. Minha irmã vai ficar louca, cara. Ela ama o Zezé. Acabei falando do Jack Jack. Não, não é impressão. A senhora é incrível. Flecha. A senhora é incrível. Só não tem a Violet. Que show é aqui, tá? Que show é tudo? É um show. É tipo uma história, um negócio que contou na história do Walt Disney. Ah. É a roupa da Mary Poppins. É a roupa original, cara. Do filme. Linda. Será que eles vão usar esse modelo na Emily Blunt no final do ano? Ou vai usar só pra outro modelo e vão deixar aí? Esse é o original, tá? Olha o Robert Sherman. Maravilhoso. E essa é a roupa do Robert Sherman. E do Richard Sherman. Esse é do... Ah, é daquele filme, gente. Que... O Walt no... não sei o que é do Mary Poppins. Sabe? Great. Great. Ah, o Walt no sei o que é do Mary Poppins. Eu tenho esse filme. É isso, não é, gente? Saving Mr. Banks é esse, não é? Ou não. Não é, não. Acho que não é, não. Não é. Ah, e a partidura do supercalifragilice espialido. Você sabe falar isso? Supercalifragilice espialido. Não. Eu não sei que filmei esse Saving Mr. Banks, gente. Se vocês souberem, fala nos comentários. Aqui, como é que fica o Groot? Chega pertinho. Ele fica preso aqui, Ana. Eu amo o Groot. Eu amo o Groot. Eu amo o Groot. Eu amo o Groot. Eu amo apagar de piratinha. Eu vou botar onde? Chapeuzinho ainda. Agora tá parecido. Agora o Star Lord. Agora o Star Lord. Adoro. Tem 16 minutos esse show, gente. Por fora. Elas tem agora a Fast Pass para a Bela e a Fera. E a gente... Para eu. Bateu o dente. Bem feito. E a gente tem almoço daqui a pouco no Sci-Fi. 2h20. A gente vai agora no launch day. A gente vai tirar foto com o Chewbacca, o Kylo Ren e com o BB-8. Tá entre 10 e 15 minutos cada uma. Então vai dar para fazer tudo até o nosso almoço. Nosso almoço é 2h20. São 1h48. Então... Beleza. Gente! Parece o filme, né? Mas sou eu caminhando. Não, ele falou. No hallway. No corredor. Não. No hallway. No hallway. No... Não! É o Wookiee. Ali! Chewie. Ai, beleza. Vou cair assim. A gente não tirou foto com o Mickey Feet Serra ainda. Ali é o Kylo Ren. Ali é o Chewie. Vamos tirar com o Chewie primeiro. Olha, gente! Que props e legais. A paciência. Agora a fila do... Ai, que fofinho esse chão E a fila contínua e tá 10 minutos Tem nem 10 minutos Olha só o que tanto gente tem Ele fica ali, ó Chegamos aqui no Sci-Fi Pra esperar, ó Tem água e pipoquinha ali atrás Aí eu tinha o meu Acompanhante A gente tentou fazer reserva pras meninas também, mas não tinha Aí a gente só pegou pra dois mesmo Mas elas comeram no ABC Comissário Aqui é a entrada que a gente faz o check-in A gente já fez o check-in e tá esperando Chamar Bem legal aqui, quando a gente entra a gente mostra O carro Ai, a gente vai comer no carro Estamos aqui no Sci-Fi E não dá pra ver direito Porque ele é escuro, mas estamos num carro Olha como são os carros Gente, que lindos A gente vai comer Só aquela tendência? Só aquela tendência? É, acho que é E aí Como é que chama ela? Shailene Shailene Acho que é Shailene o nome dela Esse aqui é o menu que não dá pra ver, obviamente Quando essa comida chegar Se der pra ver Que eu acho que não vai dar A gente fala Qualquer coisa se ficar muito escuro Eu falo depois Gente, o copo pisca O nome dele é Meteoro Aí eu pedi com Sprite E o Tchê pediu com Com Coca O dele tá aqui Ó, vou mostrar aqui O sanduíche dele é de peru com batata frita Né? E o meu Tô usando na mão Da minha mão do meu celular Porque tá todo escuro É um hambúrguer enorme Que eu pensei que fosse pequeno E É Banata frita E a gente Deu pediu Em algum Union Links Que eu devo estar vendo aí Gente, é muito legal Sabe o que dá pra ver? Aqui, dois minutos Não dá pra ver, né? A gente tá no carro Aí parece que acaba sendo filminho ali Muito legal Nossa conta Oi Eu vou gravar A nossa conta Minha gente Licença Deixa eu tomar essa posse aqui Eu estava dizendo aqui Que eu vou desistir Claridade Eu não ando mais com Natasha Pra restaurante Park Porque eu sei gastar muito Gasta muito Ontem eu fui sozinho Pro Magic Kingdom Tá gravando? Tá gravando, Tchana Tá gravando? Ah sim, garoto Fui sozinho pro Magic Kingdom E eu só gastei O Do dinheiro de comprar Um chapéu do Mickey E um hambúrguer Com batata O dia todo Eu venho hoje pra cá Pro Fly-Fi Foi isso Foi Onion Foi o hambúrguer Olha aqui Só você que doida É que a princípio eu falei Ah vai dar uns 20 e pouco Assim apenas 15 dólares Já é um copo ali Querido Foi o que eu te falei Quando tu pediu Aproveita pra Pra valer a pena Leva o Heinz Leva o Heinz Vale pra tu ligar o carro Vamos ligar o carro Abelida A culpa foi dele Cara Vamos aqui Deixa eu me explicar Esse cidadão aqui E acho que Tchana, acho que não tá gravando não Tá? Tá gravando Tá gravando Gente, a gente não sabia Não mexer na roupa Pra melhor Aí ele vinha Tô te pedindo New Rings Esse negócio Queimou minha boca Eu tô tipo Tá muito apimentado E aí a Union Wings é cara A Union Wings é quase 10 dólares Se você não sabe Então pronto Gente, agora é oficial Estamos entrando na Paz Tainland Amigo, estou aqui Amigos Amigos, estou aqui Reação, gente Já tô vendo Ai meu Deus Eu também Diago Chegamos Gente, vocês estão vendo? Não, não Gente É um sonho realizado, cara O sonho tá realizado, gente Dos meus olhos É sério Puta que pariu Que sonho Eu só lembro De eu passando por aqui E o Tapume, sabe? Ai, o Islink Meu Deus Gente Cara, sem palavras Estamos chegando Gente Vamos aqui tirar foto com alguém Tira foto com o Buzz Tiago Tiago Peraí que eu vou pegar meu celular Pra bater uma foto Meu Deus Udi Tchau Vamos tirar uma foto Sorry Sorry Gente É sério Oficial Vamos tirar foto aqui na letreira Depois de estar vendo Cara, é o Islink, Tiago Eu tô boba A gente tá aqui esperando Gente, não Eu O pessoal tá descansando Eu vou tirar foto com o Buzz E eu tô com meu casaco aqui E o Woody e a Jessie também Somam um pouquinho mais lá pra frente Eu não sei se eu vou tirar foto com eles não Porque a minha festa já começou Às 5h25 Eu tô aqui esperando pra tirar foto com o Buzz Acho que em 10 minutos eu tiro No máximo Depois eu vou mostrar ele pra vocês Gente, a bateria da minha GoPro Tá acabando Já estão 27% Tipo, eu tô segurando Por causa da Pra Storyland Que eu não entrei ainda na área Tô na porta da área Fica bem na entrada Então Aguardem Mais informações Olha, a gente ali Ficou a Story Midway Mania Aqui é pra tirar foto com o Woody Com a Jessie E O Islink acabou de passar Vai passar por aqui Ó o Tretino Acho que ele sobe Ou não Sobe? Sobe Enfim, galera A bola da Pixar A foto como é que eu tiro Depois eu... Aham Qual é? Onde é que entra? Ah, é ali a estrada A estrada A gente quer sair aqui, ó Vamos tirar Agora? Não, você quer tirar agora? Não tem fotógrafo não Não Vamos, vamos, vamos Eu tô tremendo ainda, cara Eu fui na primeira fileira da Islink Cara É muito maravilhosa Muito Maravilhosa Sério Segunda melhor montanha-russa do parque Só perdi pra Aerosmith Sério Quem que fala que é bobinha? Não, é a melhor montanha-russa Cara, também é... A Aerosmith não Ó Também gostei mais, sabia? A mão... Ah, porque tipo A Aerosmith é radical, pra cacete Ela é boa Só que, cara A Islink, ela é forte Mas ela não é forte, sabe? Se vocês entendem Ela é a pesa... Ela é forte, mas ela não é forte Ela é pesada pra criança, sei lá Mas, sei lá, ela não é Essa eu não consigo explicar Eu não consigo explicar Mas ela é boa, pra cacete Ó, ó, ó Deixa eu botar aqui Agora As arrancadas dela Fão muito boas Muito boas A gente foi na primeira fileira, né, amores? Pra ir, vamos direito, né? Né? Pra ir, vamos direito, né? Na primeira fileira Ele filmou tudo Eu vou ver se eu boto trecho aqui no vlog É dois dólares Dois dólares É o direito autoral Agora eu vou beber uma água Que eu tô com pulmão seco Com todos os órgãos dessecados Eu vou lá Pode ficar por onde? Vamos marcar uma faz-peça do Fantasma Vamos marcar uma faz-peça do Fantasma Agora Agora a gente tem que ir no Alien Ali o Alien E no Toy Story Mania E depois acabamos o parque E vamos tirar foto na bola da Pixar também Ali o Alien, gente Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Porque a minha bateria tá acabando Mas a gente vai mostrando O Alien eu acho que eu vou filmar Porque o Slink não deu Porque eu fiquei muito nervosa Vamos ver Cadê vocês aí? Oi, gente Fernando e Carmen Dá oi aí Tiago, vamos lá pra Odenina Uuuu 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 Go, 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 GOOOOOO GOOOOO uooooooooooooou treka agora uoooooo tre嗯 If you wanna go Sensacional! Oh! You've got a friend on me! Woo! You've got a friend on me! Woo! Woo! So good! Ai, meu Deus! You've got a friend on me! Yeah, you've got a friend on me! Woo! Thank you! So much fun! Thank you! Olha, gente, as obras avançadíssimas da Star Wars Galaxy Z. Ela vai ter uma entrada da Toy Story pra Star Wars. Vai ter uma passagem. Como que eles vão fazer essa transição é que eu tô interessada pra saber. Porque, né, eles mudam tudo a tematização, vai ficar lindíssimo. Cara, que enorme isso, né? Vai ficar bem bonito. Bem bonito. Olha que linda! Até os banheiros são bonitos. Tá 30 minutos o Alien Saucers, cara. Eu tô tipo... Não! Porque a fila não é coberta. Ai, eu tô com muito calor. Eu tô com uma maior tentada a não ir. Eu tô, tipo, com muito calor. Eu nem tô virada pra mim que vocês estão vendo, né? Mas, enfim, é linda a Toy Story Land, gente. E a Slink é imperdível. Im-per-dível. Vocês têm que ir. Sério. Vamos no Slink! Oh! No Alien! Eu tô louca! Estamos aqui. Ó! E... Vamos filmar. Vamos! Vamos, cimais. Cadê a Fernanda? Carme te envia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que legal! Deixa eu começar, Altinha. Deixa eu começar, gente. Deixa eu começar, Tia! A pele tá acabando. O que é isso? O que é isso? Opa! Vai cair! Não pode! Não pode! Acabou! 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 Acabou o meu primeiro dia de parque. Valeu de estúdios. Vou sentir sua falta. E minha bateria também tá acabando. Eu vou pro hotel do Thiago com ele e com as meninas. Eu vou lá conhecer o Pop e o Art. E não vou poder filmar pra vocês porque a bateria acabou. Mas... É isso. Tô ensinando meu vlog por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem dar tchau. Bye bye! Tá tchau! Dá tchau meninas! Tchau! Até amanhã. Acabou o vlog. Vai ter vlog. Amanhã é dia de Epcot. Vai ter vlog agora. Vai ter vlog. Não vai ter. Minha bateria acabou. Não vai ter vlog dos hotéis. Mas eu fico com diferença pra vocês. Pra 2021 eu tenho. Falta aqui. Eu tirei uma selfie hoje de manhã. É. Mas enfim gente. Amanhã é dia de Epcot. Tem food online. Vamos comer até explodir. Um beijo. E tchau! Eu não quero explodir não. Você não precisa explodir. Você é magro.